Boa noite. Há quem diga que 2015 é o ano mais reacionário da história do Congresso Brasileiro. Bem, o que não faltam são propostas de emendas constitucionais, no mínimo polêmicas, aprovadas na Câmara por suas comissões especiais. Uma dessas propostas é a PEC 215, que transfere do Executivo para o Legislativo a atribuição de homologar terras indígenas e quilombolas. A PEC 215 é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa Bernadette Lopes, gerente de comunidades tradicionais da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, e o professor Renato Atias, do programa de pós-graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Bom, a primeira pergunta que eu queria fazer é o seguinte. Essa PEC 215, ela foi aprovada agora no finalzinho de outubro por essa comissão especial, e desde já gerando muita polêmica. Se retiraram da votação os deputados do PV, do PT, do PSB, da Rede, do PSOL. O deputado Sarney Filho, do PV do Maranhão, disse que essa comissão não tinha legitimidade para votar a PEC 215. Eu quero saber de vocês o seguinte, o que é, afinal de contas, que essa PEC propõe, que parece tão ameaçador para as comunidades indígenas, que também estão protestando contra essa aprovação, e que está provocando aí toda essa polêmica. Eu acho que a polêmica, ela é, de uma certa forma, uma polêmica anticonstitucional. Então, acho que isso se atenta para a questão da matéria da PEC. É, transferir uma atribuição que é completamente do executivo, portanto, a demarcação, o processo de identificação, que é parte do executivo, uma ação que é tipicamente do executivo para o legislativo. Então, aí nós temos uma, a principal da questão, essa é a principal. A outra, e aí a gente sabe que politicamente é a questão de fazer com que o processo de demarcação das terras indígenas, que já é um processo lento, a Constituição Federal de 88 já dizia que todas as terras indígenas deveriam ser demarcadas até 10 anos depois da Constituição, portanto, até 1998, e nós temos ainda cerca de, se eu não me engano agora pelas estatísticas, cerca de 15% das terras indígenas que faltam a sua demarcação. Falta, inclusive, a instauração de processo. Grande parte das terras indígenas aqui no estado de Pernambuco ainda estão no processo de regularização. Aí você imagina isso, essa parte executiva sendo transferida para o Congresso, e, como você bem falou, o Congresso que não tem o interesse nas questões das minorias étnicas, dos interesses, são os interesses da bancada ruralista que é a mais interessada aí nessa questão. Bernadette, alguns observadores consideram a PEC 215 o maior atentado aos direitos das populações indígenas desde que a Constituição Federal foi promulgada em 88. Você considera dessa forma? É. É isso? É isso e eu acho que é dizer, não vamos mais homologar a terra indígena, menos ainda quilombola. Esse Congresso, que é um Congresso retrógrado, eu não me lembro de ter vivido um tempo tão difícil com o Congresso. Para você ter uma ideia, a PEC é grave, é dizer que não vai regularizar a terra de quilombola indígena. O Brasil é signatário da Convenção 169 da OIT, através de um decreto executivo e um decreto legislativo. Ano passado, fomos surpreendidos por uma portaria que dizia que esse segmentário de ser segmentário da Convenção 169 não estava mais valendo quando fosse de interesse público. Então, a gente tem um Congresso que é atrasado, a gente tem um Congresso que as pessoas acham interessante dizer que 40 e tantos por cento é ruralista, não sei quantos é BBB, é a bancada da bala. Da bala, do boi da bíblia. Isso. Então, que Congresso é esse? E o que é pior e o que mais incomoda a gente é que os poucos que existem lá, que a gente considera mais progressista, mais comprometido, fazem muito pouco. Então, a minha agonia é que, veja, o Estatuto da Igualdade Racial, depois de 10 anos, para ser aprovado, só foi aprovado quando mexeram exatamente nas questões de território, nas questões de educação. Aí, aprovaram. Eu não me vejo representada nesse Estatuto. Depois, o decreto 4887, que é um decreto que apoia a regulamentação da terra de quilombo, desde 2004, está no Supremo Tribunal Federal para ser julgado e não é julgado. Deixa eu ver uma coisa. A gente sabe que muitos dos interesses que envolvem a disputa por terras indígenas são interesses do agronegócio. Algumas vezes também mineração, extração de madeira e tal. No caso das terras quilombolas, por que essas comunidades podem estar ameaçadas em relação à demarcação de suas terras? Mesmo motivo. Há comunidades quilombolas também em áreas de interesse do agronegócio? Sim, exatamente. E no caso das terras indígenas, nós temos um exemplo que é fantástico, do ponto de vista da organização, que são todas as terras que estão do interesse da carne e da soja. Então, a carne e a soja determinam os interesses de uma bancada, não só no Congresso, mas nos Estados, que é o Estado do Mato Grosso. Quer dizer, nós vamos ter os Guarani e Caiovar e todas as manifestações que já foram feitas, encurralados, assassinados por questões da terra. Não, por coincidência, o aumento da violência contra índios no Mato Grosso está crescendo. Nos últimos anos, aumentou no país inteiro. No país inteiro. Aumentou assustadoramente. Eu acho que de 2014 em relação a 2013, o número de mortes subiu 39%. É. É um percentual dessa ordem. Outro exemplo que a gente tem é a Aracruz Celulose, no norte do Espírito Santo, que é terra de índio e de quilombo. Eles compraram e plantaram eucalipto e expulsaram os índios. Então, na verdade, o que está em questão são os interesses do agronegócio versus os interesses socioambientais. É isso? Acho que na realidade é esse, o interesse do agronegócio. Pelo menos o que a gente percebe nas mobilizações, tanto dentro do Congresso, como também nas mobilizações públicas. A gente percebe, por exemplo, todas as manifestações públicas dos índios, nesses últimos meses, têm sido contra a PEC, que foi vista, inclusive, nos Jogos Mundiais, nos Jogos dos Povos Indígenas. Vários índios se manifestaram publicamente contra a PEC. Antes de ontem, a grande manifestação aqui no Recife, no centro, lá no Derbe, e também várias instituições que organizaram essa manifestação contra a PEC 215. Até os funhôs fizeram uma manifestação na BR-423. Então, existe uma consciência... Que foi construída... Que foi dentro... Dentro de um território indígena. E eles sabem disso, e todo mundo que é daquela região conhece essa situação. Então, o que nós estamos vivendo é um retrocesso em relação, não só à Constituição, que foi considerada uma das constituições mais cidadãs em termos da América Latina, mas nós estamos também à mercê dos interesses do agronegócio, como você bem falou e foi ressaltado aqui pela Bernadette, que está pontuando, ou que está fazendo a pauta, inclusive, dessas manifestações e do Congresso. Acho que nesse aspecto nós estamos com certeza. Vamos entender direitinho aí essa PEC 215. Hoje, as demarcações são feitas por decreto do Executivo. Quer dizer, o governo recebe um estudo, estou imaginando aí, da FUNAI, não sei mais de que outros órgãos. O processo é claro. É claro e totalmente legal, porque existe uma legislação que embasa todo o processo. Hoje é da seguinte forma. O Ministério da Justiça, através da FUNAI, lança uma portaria e nomeia um GT, um grupo de trabalho onde tenha especialistas, antropólogos, ambientalistas, geógrafos, topógrafos, para identificar uma área indígena, uma terra indígena, no caso. Essa terra indígena, ela é identificada. Nesse processo de identificação, esses limites vão ser publicados no Diário Oficial. Esses limites, ao colocar no Diário Oficial da União, eles são passíveis de contestação. Então, pode entrar várias, qualquer pessoa pode contestar aqueles limites. E durante esse processo, tem 90 dias onde pode haver uma contestação. Se não há nenhuma contestação, algumas terras indígenas estão ainda em processo de responder aquelas contestações, através da Lei 1775, passa-se, então, para uma demarcação física. E a FUNAI tem que dotar orçamento para indenizar as benfeitorias e passa-se uma demarcação física da terra. Depois de feita essa demarcação física, é publicada novamente no Diário Oficial e a terra passa a ser homologada no cartório da União. Então, esse é um processo que existe hoje, é feito totalmente pelo Executivo, tem prazo específico para... Então, tem uma legislação que já baseia. Aí, no caso, com a PEC 215, deixa de ser atribuição do Executivo, porque vai para o Congresso... Você imagina. ...em forma de, como é que chama, projeto de lei e vai precisar da autorização de uma comissão esquinista do Congresso, deputados e senadores, para essa terra, de fato, ser demarcado ou não. Você imagina. Tem uma senhora que fez o curso de antropologia e tal, exatamente para fazer laudos que contestam laudos antropológicos de terras quilombolas e indígenas. Você imagina se isso vai para o Congresso definir. Quanto tempo vai se levar para fazer? A gente dizia que, no ritmo que estava indo, para reconhecer todas as comunidades quilombolas que existem no Brasil, a gente ia levar um pouco mais de 100 anos. Se for para o Congresso, aí nunca mais. A gente vai fazer um intervalo curto. Volta daqui a pouco para continuar essa conversa. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é a PEC 215, que transfere do Executivo para o Legislativo o poder de demarcação de terras indígenas e quilombolas no Brasil. Até já. Estamos de volta. A PEC 215, que transfere do Executivo para o Legislativo a atribuição de homologar terras indígenas e quilombolas, é o tema do Opinião Pernambuco. Participam Bernadette Lopes, gerente de comunidades tradicionais da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, e o professor Renato Atias, do programa de pós-graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco. O programa de hoje, infelizmente, não vai poder contar com perguntas e comentários dos telespectadores, porque ele está sendo gravado. Bernadette, falamos agora no bloco anterior de que se a PEC 215, que já foi aprovada por essa comissão especial, se de fato isso virar lei, que o seu temor, e o de muita gente, é que território indígena nenhum mais vai ser demarcado no Brasil. Aí o que eu quero saber de você é o seguinte, é se a PEC também abre espaço para a revisão de territórios já demarcados? Abre a ação que há contra o decreto 4887, que é o mesmo grupo que pensou e articulou essa PEC, diz que ela é para fazer daqui para frente e revogar o que foi feito anteriormente baseado no tal decreto. Então, ninguém tem mais segurança. A gente se preocupa primeiro, porque o número de comunidades quilombolas, por exemplo, que já têm as suas terras homologadas, é muito pequeno, está muito distante da nossa expectativa. E se é para mudar, aí Danouce. Agora, quais são os critérios previstos lá que vão permitir essa reconsideração em relação a terras já demarcadas de índios e comunidades remanescentes dos quilombolas? Essa discussão sobre a revogação, a discussão da legitimidade da terra demarcada, ela vem desde as 19 condicionantes do Supremo, quando se tratou da terra indígena, Raposa, Serra do Sol. Não sei se as pessoas lembram daquele caso que foi até o Supremo Tribunal, o único caso na história do Brasil, onde o Supremo interfere numa questão que é completamente executiva, no sentido da demarcação, que já estava praticamente homologada, só faltava assinatura. Então, essas 19 condicionantes, ela coloca a possibilidade de revisão de terras, a revisão das terras indígenas. E isso se tornou um fato que, em muitos lugares, e aqui eu tenho notícia, por exemplo, que a terra indígena Pancararu, que são terras demarcadas, já estão demarcadas, já começaram algumas mobilizações no município, na sede do município, para solicitar a revisão dessas terras. Então, nós vamos ter aqui uma série de ações específicas, locais, relacionadas a terras indígenas, solicitando esse tipo de revisão, em base justamente a essas questões. Então, imaginemos que a PEC seja efetivada e que o Congresso vai assumir essa parte, que os deputados vão dizer, isso será muito mais fácil, o entendimento, porque, por enquanto, até hoje, não existe nada pensado juridicamente em termos de como revisar, que tipo de revisão, quem são as partes interessadas nessa revisão, será muito mais fácil nesse tipo de coisa, no Congresso, entrar esse tipo de revisão das terras. Suponhamos que a PEC 2015 não seja aprovada. Se ela não for aprovada, essa questão, ela pode, não impede que ela volte de novo, futuramente, para uma outra votação. Aí, talvez, não mais com os mesmos pontos e mais, quer dizer, nada garante que as terras indígenas demarcadas, e por serem demarcadas, hoje no Brasil... Mas, não sei, a Bernadette lembrou ainda agora a questão das terras quilombolas, nessa situação. Mas o caso, por exemplo, dessa PEC 2015, ela não é nova no Congresso, isso já vem. O ano passado, ela foi derrotada, no finalzinho do ano. E, ano atrasado, e três anos atrás, houve uma outra, uma portaria geral da União, da Advocacia Geral da União, que retiraria da FUNAI a atribuição de demarcação das terras indígenas, e passaria para outras autarquias, como no caso do IBAMA, ou de outras instituições. Inclusive, a própria Advocacia Geral da União revogou essa portaria, não só, porque era um absurdo, mas revogou e surgiu a organização e a discussão dessa PEC. Isso já é, já vem no Congresso, há muitos anos. Se a gente for olhar na história do Brasil, a gente vai ver que as terras indígenas, elas estão em discussão desde 1850, historicamente. Então, tem muita, muita questão que envolve essas terras indígenas. Então, a minha pergunta para vocês agora é a seguinte, por que demarcar esses territórios indígenas? Faço essa pergunta, porque muita gente deve estar pensando aqui, mais terra para índio, para quê? Pois é. Essa é a pergunta. É. Veja bem, eles, durante, e isso o professor Renato sabe muito mais que eu, mas, eles o tempo todo foram expulsos das terras, para as periferias, das grandes cidades, ou então ficavam ali sem ter espaço para trabalhar, ou trabalhando na sua própria terra, mas como arrendado, como trabalhador de aluguel, tanto as comunidades indígenas quanto as quilombolas, mesmo esses que a gente sabe que historicamente eram donos de suas terras, eles foram sendo expulsos de suas terras, porque é muito mais fácil para eles dizerem não há mais índio, não tem indígena mais, porque, como alguém chega lá e diz, como é que é índio? se a gente chega lá, tem uma escola, tem uma antena de televisão, essa visão romântica que os preconceituosos e racistas têm sobre essas comunidades. E é fundamental para que eles tenham uma vida digna, que eles possam sustentar os filhos, que eles possam reproduzir a sua cultura. É fundamental o território. É uma questão de justiça e talvez por isso esteja no Ministério da Justiça. E, se não demarca, o fazendeiro tem uma história que eles contam, tanto os indígenas como os quilombolas, que é assim, o fazendeiro hoje faz a cerca aqui, aí você passa uma semana fora, quando você volta, ele já avançou mais dois metros, e vai avançando e vai deixando ele sem terra, sem condições de produzir. Uma questão fundamental é que existe um reconhecimento dos direitos originários. Então, o território dessa população, que é uma população diferente da nacional, vamos colocar assim, é uma população indígena, significa que eles já estavam aqui antes dos portugueses chegarem. Quer dizer, isso é um direito que nós chamamos de direito originário, e o território faz parte desse direito originário. Quando uma população indígena é reconhecida pelo Estado como uma população indígena, ela é reconhecida como sendo diferente, diferenciada, e, portanto, com direitos especiais no sentido de reconhecimento dessa originalidade dessa população. Então, eles têm um direito originário às suas terras. aprovação da PEC 215 agora por essa comissão especial. A gente já sabe que aqui vários segmentos da sociedade têm se colocado contra a aprovação da PEC. Internacionalmente, houve repercussão? Com certeza. Eu tenho notícias que várias instituições, tanto nos Estados Unidos como na Europa, têm se manifestado publicamente contra essa decisão, contra essa PEC. Recentemente, eu fiquei envolvido, inclusive, na discussão dessa PEC na Sociedade de Antropologia das Terras Baixas da América Latina. Então, essa associação, que é uma associação científica, está solicitando uma visita da Comissão de Direitos Humanos dos Estados Americanos ao Brasil. Eles estão solicitando que essa comissão... Isso é uma ação que uma organização internacional está pedindo à Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos de fazer uma visita oficial ao Brasil sobre essa situação. São todas as ações que não são feitas aqui, mas que estão sendo feitas no exterior em solidariedade aos povos indígenas. Então, existem várias, eu poderia colocar outros. Na França, houve uma manifestação recentemente, inclusive, houve um tribunal organizado há três semanas atrás, onde a PEC foi julgada no sentido da sua legitimidade. Então, existe sim. existe um interesse bastante grande e que se conhece o que essas instituições estão realizando fora do Brasil. Olha só, o governo Dilma, se comparado aos governos anteriores, o governo de Lula e o governo FHC, demarcou uma quantidade de territórios, uma quantidade bem inferior. Isso pode ter favorecido essa timidez na demarcação dos territórios indígenas ou timidez no cuidado dos interesses indígenas, não sei se eu posso falar assim. isso pode ter fortalecido essa bancada que está mais atrelada aos interesses do agronegócio e aí ter culminado com essa aprovação da PEC 215? Eu penso que sim. Eu penso que o enfraquecimento da FUNAI que aconteceu no governo Dilma, que é o INCRA, praticamente sem condições de trabalho no país inteiro. E isso é claro que dá força para quem está querendo atacar. Para você ter uma ideia, agora, nesse orçamento último, que está para 2016, foi cortado 73% do recurso para terras quilombolas. Então, não vai fazer. Exatamente. E não vai fazer as indígenas também com a FUNAI sucateada. Se você olhar, eu não me lembro disso, professor, eu sempre estou pedindo a ele para ele me ajudar, eu não me lembro de ter visto a FUNAI ser tão sucateada como nos últimos tempos. Eu não me lembro de ter visto um presidente e ir para a imprensa falar, tirando o poder do presidente da FUNAI. Então, junta aí a fome com a vontade de comer, quer dizer, ações tímidas do governo, do poder executivo, com a fome insaciável da bancada ruralista. A questão do desmonte, e foi bem lembrada pela Bernadette, ela vem desde o governo FHC. Não é de agora, quer dizer, Dilma, ela está fazendo, evidentemente, ela tem um impacto sobre isso, mas desde FHC nós vamos ter um desmonte contínuo. Desde as universidades, eu faço parte de uma universidade pública, nós passamos oito anos sem concurso, pelo menos, e agora parece que já fecharam de novo. O recurso para as bolsas e para a pesquisa, nós tivemos um corte imenso. Isso tudo faz parte de um interesse bastante visado, não só na administração pública, mas também na organização dos recursos. A gente vai ter a FUNAI completamente sem recursos. Hoje em dia não tem mais. e o INCRA também na mesma situação, que são as duas instituições que têm atribuição de demarcação das terras, de processo de regularização fundiária. Então, nós estamos numa situação terrível nessa esfera. Agora, só para a gente terminar porque vocês encerraram. E as universidades ainda estão sendo acusadas, os antropólogos ainda estão sendo acusados de não prepararem os seus relatórios. então, é uma série de questões que estão envolvidas aí que a gente percebe claramente esse desmonte em relação universidade, INCRA, FUNAI. A gente conversa de novo sobre esse assunto daqui a pouquinho, tá bom? Mais um intervalo curto, a gente volta já. estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa de hoje. A PEC 215 que tira do poder executivo a atribuição de demarcar terras indígenas e quilombolas é o tema do nosso debate. participam Bernadette Lopes, gerente de comunidades tradicionais da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e o professor Renato Atias do programa de pós-graduação em antropologia da Universidade Federal de Pernambuco. Antes da gente voltar para a PEC 215, Bernadette, me tira uma curiosidade. Como é que funciona? Faz exatamente o que essa sua gerência de comunidades tradicionais aqui em Pernambuco da Secretaria Estadual do Meio Ambiente? Bom, nós temos um programa que é o Carro-Chefe que chama Gestão Ambiental em Território Tradicional. Dentro dessa gestão a gente tem trabalhado capacitação, tem feito alguns seminários, tem conseguido alguns projetos de recuperação de matas ciliares, de algumas fontes de água que a terra, por exemplo, os Pancararu, quando receberam, as fontes estavam aterradas, a gente fez uns projetos, uns seminários lá. Mas também aqui a gente vem sentindo o reflexo da crise e tem tido menos recursos para fazer essas ações. Mas a gente tem, como a gente não tem o recurso para fazer muitas outras ações, a gente tem feito um trabalho junto ao poder público local, município e tal, para garantir o exercício para que eles acessem as políticas públicas que existem do governo federal e do governo estadual, facilitando para que chegue às comunidades, porque muitas vezes a política pública não chega porque o prefeito não tem conhecimento, porque não tem alguém lá capaz para fazer os projetos, então a gente apoia nesse sentido. Esse ano publicamos um edital que é exatamente para trabalhar essas questões de recuperação de ambiente. Essas comunidades tradicionais, além das comunidades quilombolas e indígenas, são quais? Olha, tem os religiosos de matriz africana, tem os pescadores artesanais e nós estamos trabalhando com um grupo que, embora não trabalhe a questão de território ainda, são os ciganos, mas são vítimas de um preconceito, de um racismo cruel, Mas esse é tema para um outro debate. Com certeza. Professor, o senhor me falava a respeito da demarcação dos territórios indígenas, que há uma diferença, que a gente pode fazer uma comparação entre área demarcada e número de demarcações. O senhor estava me explicando porque eu fiz uma pergunta que comparava aí as demarcações dos governos Fernanda Henrique, Lula e da presidenta Dilma. Como é essa diferença? A diferença é o seguinte, é que se a gente pensar em termos de número, em termos de hectares demarcados, nós vamos ter um número em cada um desses governos. Mas se a gente for pensar em termos de números de terras demarcadas, de unidades demarcadas, nós vamos ter outro número. Mas o fato é o seguinte, é que vem diminuindo gradualmente o número de terras demarcadas. Então, nós tivemos um avanço muito grande durante o período de 1997 a 2007. De 1997 a 2007, na Amazônia houve um avanço em termos de número de terras demarcadas. Por quê? Aí eu vou lhe dizer por quê. Porque houve um empréstimo dos bancos europeus para um programa aqui no Brasil que visava, que chamava-se PPTAL, visava-se exclusivamente a demarcação das terras indígenas. Foram 15 milhões de dólares feitos pelo grupo do G7, dos países, que fez com que o governo brasileiro assumisse a demarcação das terras indígenas na Amazônia legal, prioritariamente por quê? Porque havia um recurso para estabelecer os estudos, organizar e fazer a demarcação física. Esses recursos acabaram. No caso dos povos indígenas aqui dos estados que fazem parte dessa região que nós chamamos de Nordeste, esses recursos nunca chegaram, mas havia um número de terras sendo identificadas. Então, nós passamos, por exemplo, em 97, que eram seis terras identificadas em Pernambuco, para 13 terras identificadas em 2012, por exemplo. Houve um número de terras identificadas que aumentaram. Então, nós temos hoje em Pernambuco cerca de 13 terras indígenas identificadas, algumas demarcadas, outras homologadas já. Quando essas terras, esses territórios são demarcados, o que está ali estabelecido? O território demarcado faz parte da União. É interessante, porque, na realidade, os índios estão brigando por uma demarcação. Eles não estão lutando por um título de propriedade, porque os índios jamais vão ter o título de propriedade. A nossa Constituição não tem possibilidade nenhuma de dar um título de propriedade a uma terra coletiva. Então, a terra indígena, pelo artigo 231, ela é uma terra da União com o usufruto permanente dos índios. O que os índios estão brigando? Para que a União reconheça que aquele território é um território indígena. E, especificamente, aquela administração, aquela terra passa a ser uma unidade dentro da federação, passa a ser uma regida por relações especiais dentro da Constituição para a terra, saúde, educação, que fazem parte de diversos programas do governo. Mas, na realidade, ela passa a ser parte da União. É uma terra da União. Mas, aí, no caso, uma terra que não pode ser invadida. Exatamente. Não pode ser invadida. Ela é reservada. quilombola, nós só temos duas em Pernambuco que estão homologadas. Quais são? E não o território todo. Conceição das Crioulas, em Salgueiro, e Castanhinho, em Garanhuns. Exatamente. E ainda tem... 90, né? É. A gente tem 134 que já tem a certificação da Fundação Palmares. Tem quase 90 que está identificada, que o INCRA já sabe que ela está ali e tal, e que um dia vai estudar. E tem apenas essas duas que as terras já estão homologadas. No entanto, assim, o cara mora lá, aí recebeu o dinheiro, depois achou que era pouco, não saiu, a Justiça foi lá, tirou de manhã, de noite ele voltou e está lá até hoje. Sabe? Aí a gente vai na Justiça, ah, mas agora tem que fazer um novo processo. Sim, não tirou de manhã e ele voltou à noite. Então, a gente só tem essas duas que estão, como bem diz o professor Atias, em poder do INCRA, mas que a comunidade já tem o documento de usufruto, então, que já não pode mais ser invadida. Mas precisa tirar, e a gente chama desintrusar, precisa tirar os poceiros que estão lá, muitos já receberam para sair e não saíram ainda para poder a comunidade tomar posse realmente de todo o território. Essa questão das terras quilombolas, do ponto de vista da comunidade internacional, essa questão é tão atraente e tão palpitante quanto é a questão das terras indígenas. Sim, fazem parte. Eu participei, ano passado, estava em Paris e lá nós tivemos justamente uma atividade relacionada às terras quilombolas aqui no Brasil. Quer dizer, tem um interesse, existe um interesse. Na mesma proporção? Eu não diria na mesma proporção, porque eu preciso de mais conhecimento, mas as instituições que estão, organizações, principalmente organizações não governamentais internacionais, elas têm um conhecimento dessa situação aqui no Brasil. e as terras quilombolas é uma luta já praticamente desde que a Constituição foi promulgada, porque o artigo 68 da Constituição pedia justamente uma regularização. Então, nós temos aí de 88 até agora uma situação bastante difícil e agora com essa CPI pior ainda no atraso dessas terras. Tem um fato que eu gosto muito de chamar a atenção sobre o artigo 68 dos dispositivos da Constituição, que naquela época havia um grupo de juristas que dizia que não precisava nem de decreto nem de lei se ele era um artigo da Constituição. Isso. E um outro grupo dizia, não, precisa sim de um decreto. Nós, os leigos, dizíamos que era uma lei. Uns diziam que não era um nem outro, o outro... E esse mesmo grupo que defendia que fosse um decreto e que foi feito um decreto absolutamente racista, maluco, excludente, para você ter uma ideia, ele dizia que a pessoa para ter direito à terra, a comunidade para ter direito à terra, precisava provar que estava lá desde 1888. E esse mesmo grupo de juristas, três deles, assinaram a tal da ação de inconstitucionalidade contra o decreto 4887. Quer dizer, em 94, ele defendia que precisava ser um decreto e, em 2004, ele disse que o decreto era inconstitucional porque era um artigo da Constituição. E mais ainda, alguns juristas dizem que, se é um artigo dos dispositivos, passados os dez anos, esse artigo automaticamente passa a fazer parte do corpo da Constituição. De 88 para cá, são quantos anos? E ainda não é parte da Constituição. É, o mesmo caso do Estatuto do Índio. O Estatuto do Índio está no Congresso, sendo discutido desde 1992. Essas questões fundiárias, esses casos de disputa, a disputa que envolve territórios indígenas, tem uma incidência alta se a gente comparar com essas questões na sua totalidade? A briga pela terra. Se a gente pega essas questões relacionadas aos territórios indígenas, tem um peso grande nesse universo mais geral? Não posso olhar assim ou verificar em termos de universo grande, mas as proporções, por exemplo, dentro de um município, elas são imensas. Se você olhar as questões de terra dentro de um município, ela mexe com praticamente toda a população do município. Então, isso gera também uma série de conflitos e conflitos que são terríveis do ponto de vista da organização. Nós pegamos, por exemplo, Pancararu, que é um caso, mas tem outros também nessa mesma situação. As terras Pancararu, que são 14, 14 mil hectares, 14, 128 hectares, somando as duas terras Pancararu, tanto a de Entre Serras como a de Pancararu, que é um quadrado, é um quadrado, só que nesse quadrado, 14 mil hectares, parte, fazem parte das terras do município de Itacaratu, Jatobá e Petrolândia. não tem lixo, ninguém recolhe o lixo lá. Por quê? Porque, não, essa é terra indígena, então não vai. Então, os índios ficam sem um serviço que é importantíssimo do ponto de vista não só ambiental, mas ninguém, nem o município de Itacaratu, nem o município de Jatobá, nem o município de Petrolândia. Entendeu? Nem estrada tem. Isso é um impacto bastante grande na saúde, se a gente olhar dessa situação. Então, nós vamos ter vários impactos que são terríveis do ponto de vista da saúde. Você precisa ir a um hospital, você mora, mostra o título de eleitor, não, você não vota aqui nesse município, então você tem que ir para o hospital de lá. Então, nós vamos ter essa situação que a gente, é difícil a gente, inclusive, relatar, de um impacto muito grande sem contar, por exemplo, os inúmeros poceiros que estão dentro da área indígena e que não saem. O tempo da gente está no finalzinho, acabou, para a gente determinar. Vocês acreditam na possibilidade dessa PEC 215 sim ser definitivamente aprovada, de isso virar lei? Infelizmente, com esse congresso que a gente tem, eu acredito. Agora, ainda tem uma esperança de que os progressistas, os que nós elegemos e acreditamos, ainda se rebelem contra isso e a gente tenha alguma chance. Professor? Se permanecer esse congresso que está aí, é difícil a gente conseguir com que essa PEC seja arquivada, que é o nosso interesse. barulho? Eu acho que precisaria de muito barulho, porque os interesses do que nós vimos falando anteriormente são bastante grandes. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês aqui no Opinião Pernambuco. Obrigado a vocês, Estela. Obrigada pela oportunidade de falar sobre isso. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora. O Opinião Pernambuco volta na segunda-feira. Música Legenda Adriana Zanotto